Boa tarde, boa tarde. Era para dizer mais uma vez que a confrase da placa está feita. Eu queria começar aqui pela pala. Essa é uma pala. E depois era para dizer que esses ferros, essas são barras. Não é? Coloca assim, sempre quando é pala, para dar sustentabilidade da pala, dar suporte. Não é? E aquilo que está ali. Essa é a barra. Essa aqui, como é um metro ali, um metro e vinte, todo o corpo está dentro. Se vê, terminou ali. E aqui já está tudo terminado. Só vamos tapando alguns furos, porque... Vamos ver se há furos para não tapar. Nós estamos aqui para fazer revisões. Se não, tudo já está feito. Está feito. Aquele sangue fica aí. Toda ela bem confrada. Pronto a bitonagem. Ou pronto a bitão. É só escalar o momento. Ou o dia. Para a bitão. Não é? Não é? E depois aqui temos a viga. Essa viga é embutida, não é? Que nós metemos ali. Na qual... Essa viga... Atravessou a sala. Para suportar também uma vez que na sala é um pouco vasto. Então tem que ter sempre essas vigas. Qualquer dúvida ou qualquer equitação podem ligar. Por favor. Obrigado. Tchau.